O braço de grão bateu, eu vou chorar O meu coração vazio, sem ninguém pra me amar Estou perdido, feito tanto por aí Sem amor e sem carinho, sem rumo certo pra seguir Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Ter um colo e um carinho e um abraço Quero ter alguém E me faça acreditar que ainda existe um grande amor E me traga meu sorriso que o tempo afagou E me faça acreditar que ainda existe um grande amor E me traga meu sorriso que a pandemia me levou Quero amor Quero amar Quero amar Quero amar Chegamos Semana que vem vamos estar em BH Lá na Praça do Pato Tem alguém de ver aqui Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Quero ter um colo e um carinho e um abraço Quero ter alguém 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 Pampolha também.